Fala pessoal estamos aqui de volta com mais um vídeo esse é o canal games de PC eu sou Stalker para quem não me conhece se inscreva no canal deixa aquele like vamos falar aqui do futebol life 2023 mais uma vez vamos falar aqui dos estádios a Premier League só que da Rússia né eu acho que é Premier League eu não sei se é Premier League é Premier acho que é Premier League mesmo nome que se fala mas é do campeonato da Rússia né vamos lá então para você instalar aqui para deixar o jogo mais realista você quer jogar aí é com os estádios do time os time da Rússia né jogar Master League aí ou se essa Moscou enfim tem um monte de time aí a Rússia aí e eu vou instalar aqui para vocês e mostrar aqui como é que vocês vão instalar no jogo eu não vou mostrar os estádios aqui porque estão o vídeo vai ficar muito grande então fica muito ruim né deixa eu só entrar lá de novo então vamos entrar aqui nas pastinhas bom primeiramente vai ter que baixar essa pasta aqui vou deixar aqui nesse arquivo aqui no caso da Rússia aqui ó os estádios da Rússia o campeonato da Rússia né você vai fazer o download dela vou deixar aqui na descrição só esse arquivo que eu vou deixar é um giga e meio mais ou menos um giga e 600 então não é muito grande assim e aí depois que você fazer o download do arquivo você vai aqui em onde você instalou o jogo vai aqui na pasta aqui aí lá em sai doados você entra essa pasta aqui depois você entra em contente aqui em dois estádios e aí aqui nessa nessa pasta aqui você para bem aqui e vai lá onde vocês achou aquela pasta da Rússia você extrai ela vai ficar com essa pasta aqui ó onde tá todos os estádios aqui meu só tem dois aqui mas geralmente vai ter mais aqui deixa eu só procurar a pasta aqui da Rússia aí são 11 estádios tinha outro estádio mas o outro estava dando problema eu tirei ele com 11 estádios então vai tá aqui os 11 estádios aí aquela pasta que você extraiu da Rússia pega essa parte essa pasta aqui ó você tá vendo que escrito Rússia você só arrasta ela para cá joga ela por lá de cá não tá escrito na pasta lá da no arquivo na pasta dos estádios lá nesse estádios e ela vai ficar igual tá aqui no meu aqui ó o meu aqui tá aqui estádio aí ó já tá aqui a pastinha aqui já com 11 os estádios 11 estádios da Rússia aqui ó você fez isso já tá lá os estádios na pasta aí agora você vai ter que colocar o o mapa aqui dos times do bloco de nota aqui que você vai ter que fazer em vez de você baixar isso aqui eu vou deixar na descrição para ficar mais fácil para você não ficar baixando outro arquivo é esse arquivo bem aqui ó vou até abrir isso aqui ó isso aqui tudinho da Rússia aqui ó hashtag Rússia aqui até tudo tudo essa essas palavras aqui número enfim tudo isso aqui você vai copiar que eu vou deixar na descrição também o mapa bloco de nota aqui no caso o mapa da Rússia dos dos estádios é você só copia ele aqui ó copiou ele aqui lá no que vai estar na descrição aqui vou colocar na descrição agora você copia você copiou lá na descrição aí você vem aqui onde está os estádios instalados lá embaixo escrito mapa times você abre essa pasta aí que tá os estádios instalado para estádio aí você vai descendo aqui para baixo se você tiver só o jogo sem os outros estádio você coloca aqui no último estádio que tem aqui do jogo vou rolar aqui ó você coloca aqui embaixo o meu que já tem a série a então você baixa para baixo você tiver a série B você você baixa vai até no último aqui que tá vazio aí no meu que no caso tinha a França aí eu coloquei aqui embaixo vai ficar assim aí ó você copia e cola aqui nessa pasta aqui bloco de notas vai ficar desse jeito aí copiou aqui você aperta para salvar ele vai para de passar você salva pronto já tá ativo lá dentro do jogo né já tá arquivado no jogo agora para você no caso ativar ele mesmo você tem que fazer aquele processo de sempre volta aqui para trás aqui lá no você instalou o jogo de novo entra aqui na pasta saiuados e clica aqui em saia e clica aqui ele vai abrir uma pastinha ali um arquivo minimizado deixa ele me usado aí sim você pode entrar no jogo e vai estar lá os estádios já com prévias também né do campeonato da Rússia né bom então é isso aí pessoal foi aqui dito aqui sobre os estádios da Rússia lembrando que eu esqueci de falar isso aí nos outros estádios tanto no campeonato brasileiro quanto do da Inglaterra é da Espanha é qual que eu tinha na França enfim do espanhol da primeira e segunda divisão da Alemanha da primeira e segunda divisão da Alemanha não da primeira da Alemanha também tem mas eu sempre esqueci de avisar aqui que tem alguns estádios é com esses esses parques nesse estádio desde o campeonato brasileiro até o da Itália da Espanha o da Alemanha o da França e agora da Rússia que acontece tem uns estádios aí ele quando você vai jogar nele ele fica com a câmera atrapalhando alguma coisa do estádio atrapalhando você coloca na opção da câmera ao vivo né ao vivo de TV ao vivo tem opção de ao vivo TV tem a opção lá você coloca lá TV ao vivo coloca ao vivo a câmera vai ficar um pouco meio meia torta assim mas não vai dar problema de você dar bug do estádio né que é um bug que você joga na câmera que eu gosto de jogar que essa câmera aqui só que o estádio fica atrapalhando né você joga a bola para lateral aqui para lateral no caso na lateral aqui de baixo né você tá jogando de lado eu jogo de lado então a lateral de baixo e a lateral de cima tem hora que você já toca a bola aqui para baixo fica é aparecendo os estádios de tampa a visão ali de você ver o jogador então você vai lá na opção de câmera e muda as câmeras lá coloca assim ao vivo que nem eu falei a opção ao vivo e você não vai ter problema mais de ficar interferindo tem alguns estádios que tem esse 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 não é defeito é um bug enfim não sei o que que é mas a maioria dos estádios tá pegando com todas as câmeras em alguns estádios só que você tem que mudar algumas câmeras é os todos os vídeos que eu fiz aqui dos estádios eu esqueci de avisar isso aí e somente agora que eu fui lembrar disso mas o pessoal já sabe né que tá algum tá tampando alguma coisa ali você só mudar a câmera ali que é geralmente eu não gosto de mudar a câmera porque você já tá acostumado a jogar com aquela câmera você muda e acaba fica meio sei lá mas é um pouco de adaptação e você mudar a câmera né ou coloca a câmera lá em cima se tiver em cima coloca aquela de ao vivo que é de ao vivo provavelmente vai funcionar para todos os estádios que tiver algum bug alguma coisa atrapalhando mas então é isso aí pessoal é lembrando ativo o cider antes de você é entrar no jogo toda vez você fazer você fazer isso não vai precisar é para no caso ativar os estádios é repito também que eu falei nos outros estádios nos outros parques dos outros estádios com esse da russa é a mesma coisa quando você for jogar com time é contra os estádios vai ser automaticamente escolhido então não precisa apertar a barra de espaço para escolher vai ser escolhido automaticamente nos estádios é não consegui alterar aqui a grama dos estádios então tá a grama oficial do jogo é tem umas gramas que eu achei até feia mas mas isso aí vai de cada um né coloca aí para jogar aí eu praticamente eu gosto de jogar mais à noite se você coloca selecionar à noite o estádio os gramados não fica tão feio fica até bacana mesmo com os gramados do jogo porque de dia tem uns gramados que achei bem estranho mesmo que é o gramado do estádio não sei se é do jogo ou se é do molde do estádio enfim mas então eu aconselho você jogar à noite que a noite é mais bacana aí para esse tipo de estádio que o da rússia eu achei mais provável você jogar à noite mas então é só isso pessoal só passando aqui para mostrar esse estádio que o parque dos estádios da rússia para você colocar aí no jogo e ficar bacana aí acho que agora eu fechei já com a questão de estádios em todos os estádios e não vou colocar mais estádio que talvez eu vou trazer o da holanda não tenho certeza mas provavelmente vai ser o último estádio aqui porque eu não sei se eu vou trazer do estádio argentino ou do português só se o pessoal pedir muito aí eu fiz esse estádio aí porque a maioria do pessoal que joga mais é campeonato brasileiro é a liga que é o espanhol italiano e o campeonato inglês né esses outros estádios aí que nem da rússia os outros campeonatos da rússia holanda português acho que argentino o pessoal joga bem pouco né acho que a gente talvez é o que o pessoal joga mais por causa da libertadores né mas acredito eu que o pessoal joga mais campeonato brasileiro e com time europeus os mais famosos aí mas então é isso pessoal já falei demais aqui só passando aqui para dar essa dica aí para vocês e qualquer coisa aí deixa nos comentários aí que nós vamos tentar ajudar aí qualquer dica informação enfim se tiver alguma dúvida aí deixa nos comentários que nós vamos tentar ajudar beleza então é isso aí se inscreva no canal deixa aqui lá que até o próximo vídeo todos com Deus e até mais obrigado por assistir inscreva-se no canal e deixe seu like e aí e aí e aí e aí o